E vocês vão me ver todos os dias, enquanto a vida estiver fazendo alguma coisa pelo nosso povo, pela humanidade, que Deus diz, faz pelo teu próximo. E tem uma coisa, que eu cumpro rigorosamente o mandamento de Deus. Ele diz, deixou, não mantemos o mandamento dele, que ele diz, dá de beber a quem tem sede, e dá de comer a quem tem fome. Isso eu faço todos os dias da minha vida, e farei, enquanto a vida estiver, independente de mandato ou não, eu sempre fiz, e vou, até o último passo, vou continuar fazendo pelo meu próximo. Por quê? Fui menino de rua, criado sem pai e sem mãe. Aqui, Deus me escolheu. Então a minha dívida foi ele em missa, em santos, minha virgem de Fátima, e a Nossa Senhora Aparecida. Respeitando todas as religiões, por todo mundo.